Na Grécia, depois de um ano do resgate financeiro, a população ainda sofre com os efeitos da crise econômica. Pelo menos 160 mil pessoas ficaram desempregadas desde abril de 2010. As medidas de ajuste e cortes nos gastos sociais do governo impostas pelo Fundo Monetário Internacional e pela União Europeia, em troca de um empréstimo de 164 bilhões de dólares, foram um duro golpe para a população e aceleraram a falência de muitas pequenas empresas. Estamos tentando manter os clientes até quando possamos, mas entendemos que as pessoas não têm capacidade de fazer compras. Não vejo nenhuma melhora, as pessoas estão muito deprimidas, eu estou muito preocupado e não sou otimista em absoluto. O resgate da Grécia provocou numerosas greves gerais e o descontentamento generalizado entre a população. Neste primeiro ano, os gregos enfrentam um novo programa de ajustes econômicos com o objetivo de economizar mais de 17 bilhões e 500 milhões de dólares até 2013. Os próximos meses são cruciais devido a que a Grécia já está atrasada nas diferentes medidas que foram acertadas com o FMI e com a União Europeia. É preciso ficar em dia e oferecer resultados tangíveis que mostrem o compromisso de cumprir com as exigências do Fundo Monetário Internacional e do acordo com a União Europeia. A Confederação de Trabalhadores do Setor Privado e a Central Sindical do Setor Público convocaram uma greve nacional para o dia 11 de maio contra as novas medidas de ajuste econômico anunciadas pelo governo central.